Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da AG Auto Mecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4, sim, Bastidores da Águia 4x4 Nós somos uma oficina especializada na Brutas 4x4 do nosso Brasil, Varonil, quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo 4x4 Então você precisa se inscrever neste canal, olha que vídeo interessante, eu vou mostrar para vocês agora Como apagar a luz de alerta de troca de óleo na S10 2014, usando o aparelho da Sum, da Sum Snapdragon, o PDL 4000 Vamos acompanhar comigo aqui agora? Então vamos, o que vocês gostam de ver é a camionete, não é isso? Aqui moçada, a camionete está aqui, quando você liga a chave dela, deixa eu mostrar para vocês Desliga a chave, aí você liga, certo? Você dá partida Ou melhor, para dar partida, eu preciso estar com o pé na embreagem, moçada Deixa eu ligar o farol Ó, troca o óleo do motor em breve, tá vendo? Essa luz aí, essa luz de alerta, certo? Muito bem, a gente vai desligar a camionete aqui, tirar a chave, certo? Tudo muito fácil aqui, por enquanto Aí você liga a chave E a luz aparece lá no painel, ó Troca o óleo do motor em breve E essa luz fica aí aparecendo, certo? Muito bem Já que vamos usar o aparelho para apagar a luz Vamos ligar o farol aqui, está aqui o aparelho Você pega o aparelho e conecta na entrada o ABD2 DS10 Que fica bem aqui embaixo do volante Olha ela aqui Pera aí, olha lá moçada Olha a entrada, o cabo Olha aqui Olha lá, você conecta O que você conecta a tomada ali, ela já acende E ela automaticamente, ela já liga o aparelho Olha que interessante Você liga lá, já liga o aparelho Com essa mãozinha do apresentador aqui E apresentador Beleza? Então a chave tem que ficar ligada, certo? A chave permanece ligada Aí você vem aqui no ABD2, ó Deixa eu ver uma posição aqui para mostrar para vocês Aqui, na perna Nesta perna aqui Vamos lá, moçada, ó Com a luz Acho que sem a luz, né? Deixa eu desligar o flash Vamos lá Olha aí, moçada Aqui, ó Botões Note e S Scanner E S Você escolhe a marca do carro Aqui, ó Chevrolet E S novamente Carregando os bancos de dados O ano Você vem aqui, ó Olha só H, G, F, E, D, C Certo? Aí você vem aqui no vidro E olha qual é a letra que está aqui no vidro Olha lá F Então você vem aqui Escolhe a letra F De 2015 Aí você escolhe o veículo em questão S10 Aqui, ó S10 Enter Escolhe o motor 2.4 2.5 Ou 2.8 L 16 válvulas, beleza? Começa aqui a diesel Então é aqui, ó 2.8 Diesel A identificação atual do veículo é Vim F Veículo 15 CMLS 10 Motor 2.8 Diesel Isso, isso Aí você vem aqui No IES Olha o apresentador ali, ó Aí você vem aqui, ó Varredura de códigos Apagar todos os códigos Transmissão Motor Freio antiderrapante Airbag Módulo de carroceria Conjunto de painel de instrumentos Sensor de aceleração Rádio Redefinir intervalo de serviço Tá vendo? Você vem nessa opção aqui, ó Redefinir intervalo de serviço Vou voltar novamente pra vocês verem Olha só Você escolheu o motor O aparelho pede a confirmação Você OK Aí ele manda o menu de serviços Aí você vai Passando Aqui, ó Nesse cursor aqui, ó Você vai passando aqui pra baixo Até chegar No item que você quer Redefinir intervalo de serviço Aí você aperta IES Aguarde, aguarde Vida onde é tanto óleo Zero por cento Pressione IES Para o procedimento de definição Sim, sim Redefinição bem sucedida Sai Você aperta no N Pronto Saiu Pronto Camionete Com Está redefinido A luz do óleo Vamos testar agora Vamos desligar a chave Certo Vamos ligar a chave aqui novamente Vamos dar partida Deixa eu precisar na embreagem Se não, não dá na partida Olha lá Autonomia 659 quilômetros Avisando quantos quilômetros vai andar esse óleo aí E Está pronto O serviço de Reset Ou de redefinição Do óleo Beleza moçada Está aí pronto Prontinho Combinado Aí você vem no aparelho aqui Vem saindo o aparelho Vai sair no aparelho Apertando o botão Liga e desliga aqui Deixa eu ligar o freche agora Agora o botão Liga e desliga Opção para desligar IES Desligou o aparelho Você tira Da conexão Pronto A luz De troca de óleo Apagada Na Com o aparelho Da Zoom Snapple Beleza O apresentador Do apoio técnico aí Desta maneira Nós encerramos Mais um vídeo Do BDA Seu canal de camanetes Classear Gostou do vídeo? Então você tem que se inscrever no canal Só para se inscrever Se inscreve no canal Ativa o sininho Ativa o sininho E dá like no vídeo E dá muito like no vídeo É isso aí Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aqui Lhe abraço Lose É isso aí Diz T Swand E T 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri